Olá, meus amores! Tudo bem? Como vocês estão? E vamos para mais uma videoaula. E lembrando que nós estamos buscando da melhor maneira possível administrar nossas atividades. Então, vamos lá? E para a nossa videoaula de hoje, a gente vai ter uma caixa de música. Está cheia de personagens aqui dentro. E o que será que vai ter para a gente cantar a música? Vamos ver? O que será que vai sair por primeiro? Olha aqui quem saiu! A Dona Aranha! Como que é a música da Dona Aranha? Vamos cantar ela? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Agora a Dona Aranha vai descer A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descendo Ela é querida e obediente Desce, desce, desce Sempre está contente Vamos cantar mais uma música? O que será que vai sair da nossa caixa agora? Vou sacudir E vou ver o que será que vai sair O que é isso? Um macaquinho! Como que é a música do macaquinho? Vamos cantar ela? Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macaco pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macaco pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macaco pulando no colchão Vamos cantar mais uma? Vamos ver, vou sacudir de novo Sacode, sacode, sacode a nossa caixa musical E o que será que vai vir aqui dentro? Olha aqui, o sapinho Como que é a música do sapinho? O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O aqua-quá, o aqua-quá, o aqua-quá, o aqua-quá-quá O aqua-quá, o aqua-quá, o aqua-quá, o aqua-quá-quá Vocês querem mais uma? Vamos sacudir para a gente cantar mais uma musiquinha Para finalizar nossa aula hoje, vamos? Olha aqui, veio dois Veio um macaquinho E veio um cachorro Qual que vocês querem cantar? A do macaquinho ou a do cachorro? Vamos cantar as duas Vamos cantar a do macaquinho primeiro? Como que é? Quem que lembra a música do macaco como que é? É bem assim O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar Macaquinho, bate, bate seu coquinho Macaquinho, bate, bate seu coquinho E a do cachorro? Quem lembra a música do cachorrinho? Vamos cantar do cachorrinho? Vamos! Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fica calmo, cachorrinho Deixa o meu benzinho entrar O tindolelê O tindolelê Não sou eu quem saio lá E essa foi a nossa aula de hoje A gente cantou várias músicas de vários animaizinhos É, músicas que a gente cantava na nossa sala Vocês estão com saudade? Eu estou com saudades Muita, muita saudade Mas logo, logo a gente vai estar juntinho Um beijo grande E até a próxima aula Tchau!